Bem-vindos aqui ao webinar, pronto, se quiserem ir falando, dando algumas dicas, trocar ideias, vão falando, ok? Eu não estou a ver no Teams, mas pronto, é uma questão depois de vocês irem falando e podemos aqui discutir sempre ideias e trocar impressões e qualquer coisa que vocês queiram dizer ou tirar dúvidas podem interromper. Então, hoje o tema é como desenvolver a empatia e porque isso é uma coisa tão importante. Os pontos de que vamos falar são o que é a empatia, a importância da empatia, como demonstrar empatia e algumas dicas para nos tornarmos mais empáticos. Eu acho que nós também, naturalmente, já temos a empatia em nós, não é? Mas acaba por ser um tema que também pode ser trabalhado e é um bocadinho isso que também vamos falar aqui hoje. Então, o que é que é a empatia? A empatia é nós conseguirmos colocar-nos no lugar do outro. É estarmos a falar com alguém ou estarmos a ouvir alguém e conseguirmos compreender aquilo que a outra pessoa está a sentir, da forma como ela nos está a explicar, não é? Partilharmos aquele sentimento que a pessoa está ali a partilhar connosco. Acaba por ser também sentir que estamos na mesma situação que a outra pessoa, não é? Porque nós acabamos por, se formos pessoas empáticas e se conseguirmos e se tivermos atentos ao que as outras pessoas nos estão ali a dizer, nós acabamos por, inevitavelmente, por exemplo, fazer questões e depois acabamos por nos sentir um bocadinho no lugar da outra pessoa, na posição da outra pessoa. Acaba por ser nós também pensarmos o que é que nós gostávamos que nos fizessem naquela situação. E é pormos em perspetiva. Eu gostava de ser tratada daquela forma, gostava de ser recebida daquela forma, o que quer que seja que a outra pessoa está a sentir, nós também podemos pensar, se fosse connosco, nós gostávamos de passar por isto, desta maneira ou não, não é? E é podermos ali também fazer com que a outra pessoa se sinta acolhida. Um caso em que eu acho que é muito importante nós demonstrarmos empatia, por exemplo, é quando trabalhamos, mudamos de trabalho ou mudamos de projeto e vamos trabalhar com pessoas novas, equipas novas, há sempre um bocadinho aquele sentimento de não sabemos bem que tipo de pessoas é que vamos encontrar, por mais extrovertidos que nós sejamos, acabamos por estar ali um bocadinho assim reticentes, sem falar ou fazer uma brincadeira, porque depois também não conhecemos ninguém e acaba por se tornar um bocadinho constrangedor se nós começarmos logo a falar ou a fazer alguma brincadeira, não conhecemos as pessoas e as outras pessoas também não nos transmitem nenhuma empatia, não se tentam comunicar connosco nem nada, não é? Portanto, uma situação em que nós podemos fazer com que as outras pessoas se sintam acolhidas e em que podemos facilmente colocar-nos no lugar do outro é, lá está, quando mudamos de trabalho ou de projeto, vamos trabalhar com pessoas novas, equipas novas e aqui podemos aplicar muito a empatia para receber a pessoa, para aquela pessoa se sentir bem recebida, bem acolhida e pensarmos sempre como é que eu gostaria de ser tratada, o que é que eu gostaria que me fizessem, como é que eu gostaria de ser recebida nesta equipa e acabamos por aqui também termos uma parte da empatia, não é? Eu considero a empatia como uma grande qualidade, acho que é uma coisa que todos nós acabamos por ter, alguns de nós mais, outros menos, isso também depois depende da nossa maneira de ser, também se somos mais reservados ou não, mas também considero que é uma competência e é algo que nós podemos trabalhar. Se calhar, se eu por exemplo sentir que estou a conseguir colocar-me no lugar de um colega, uma situação que está a acontecer com aquela pessoa, um colega ou um amigo, mas acho que ainda podia fazer mais, se calhar aqui eu também posso trabalhar um bocadinho mais a minha empatia, não é? Como é que eu posso fazer mais? Se calhar posso fazer perguntas para a pessoa também sentir que está a ser ouvida, sempre a escuta ativa, porque se nós mostrarmos às outras pessoas que estamos a ouvir aquilo que elas nos estão a dizer, isso também é uma forma de empatia, não é? E lá está o compreender, o nós conseguirmos validar aqueles sentimentos das pessoas, perceber porque é que a pessoa tem determinada atitude, determinado comportamento. Claro que isto não é fácil, às vezes no nosso dia-a-dia e com o stress do trabalho, com a quantidade de coisas que nós temos para fazer, pode tornar-se complicado nós estarmos constantemente a pensar nisto, não é? E constantemente a pensarmos, tenho que ser mais empático, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Não, é tentarmos é que isso seja também uma coisa já da nossa rotina, do nosso dia-a-dia e acho que a maneira mais fácil é mesmo pensarmos como é que nós gostávamos de ser tratados e se gostámos da forma como fomos acolhidos quando entrámos naquela equipa, por exemplo, se gostámos da forma como as pessoas falaram connosco, tudo isso nos vai facilitar e vamos também receber o outro de uma outra maneira ou da mesma forma que nós gostávamos de ser recebidos, não é? Porque se eu chegar a um sítio novo e, por exemplo, ninguém sorrir, não é? Se vamos para uma equipa nova, estamos a fazer a apresentação, ninguém sorri, ninguém vai cumprimentar, ficamos logo assim um bocadinho de pé atrás e a pensar, se calhar não era bem aqui que eu queria estar, se calhar não fiz bem ter vindo para esta equipa. E ficamos com aquele sentimento de dúvida, não é? Não quero dizer que depois corra mal, obviamente, mas é uma primeira impressão que fica ali e que podemos... pode fazer com que nós também não nos sintamos à vontade. Por isso, é tentarmos sempre calçar os sapatos dos outros, tentarmos sempre olhar para a situação e tentarmos ajudar, ouvir e estarmos ali disponíveis para a pessoa. Por que é que a empatia é tão importante? Porque, para já, é uma função muito importante da nossa inteligência e demonstra também que nós temos a capacidade de olhar para as situações e não somos pessoas que têm palas nos olhos, não é? Portanto, conseguimos ter a capacidade de pensar e colocar-nos no lugar daquela pessoa, pensar se calhar poderá estar a passar por uma situação menos boa e então estamos disponíveis para ajudar. Portanto, acaba por nos diferenciar nesse aspecto. O que é que também ajuda? Ajuda a estimular a conexão com os outros, porque nós acabamos por ganhar ligações, não é? Um exemplo muito prático que posso dar e que até aconteceu comigo é hoje em dia a minha atual chefe no trabalho, quando eu comecei a trabalhar lá nem estava na equipa dela, mas o nosso trabalho acabava por fazer com que falássemos muito e nós na altura até nem nos dávamos assim muito bem, não tivemos logo muita empatia uma pela outra. E, entretanto, acabámos por começar a falar, não só no trabalho, não é? Acabámos por ter que falar e ter que lidar uma com a outra e hoje em dia somos amigas, combinamos coisas até fora do trabalho e conseguimos ter uma boa relação. Portanto, a empatia também não só estimula a nossa conexão com os outros como melhora as nossas relações interpessoais e aqui podemos acabar por ganhar amigos, não é? Ou conhecidos, mas pelo menos podemos sentir-nos acolhidos no sítio onde nós estamos, podemos gostar de estar onde estamos, porque eu acho que também é muito importante nós termos um bom ambiente de trabalho, não é? E gostarmos do sítio onde trabalhamos, da equipa que nós temos. Eu acho que isso é fundamental, porque nós passamos muitas horas no trabalho, não é? E muitos dias por semana, a maioria da nossa semana é sempre a trabalhar. Portanto, acabamos por sentir que estamos quase como se fosse uma família, não é? Também nós gostamos de estar ali, sentir-nos bem, sentir-nos acolhidos, porque isso também nos foi permitido. As pessoas também souberam colocar-se no nosso lugar, souberam ouvir-nos e também acabaram por dar a oportunidade de se conectarem umas com as outras e se darem melhor ou darem-se menos. Pronto, sabemos que nem sempre nos vamos dar com toda a gente e nem sempre nos vamos dar bem com todos, mas também conseguirmos olhar para essas situações de forma empática e conseguirmos transformar, se calhar, uma situação menos agradável, nem que seja numa relação cordial, se não houver mesmo nenhuma outra opção, mas tentarmos, pelo menos, que haja ali um bocadinho de empatia para com a outra pessoa, porque às vezes também não sabemos o que é que se pode estar a passar com a outra pessoa e ela reage de uma forma, se calhar, mais brusca, um bocadinho mais antipática, nós podemos ficar assim um bocadinho reticentes, mas pode não ser o estado habitual daquela pessoa, se calhar teve um dia mau e já estava cansado, já estava estressado, claro que não tem que descontar em nós, mas também faz parte da nossa inteligência, cá está, conseguirmos ter a capacidade de diferenciar, por exemplo, que no trabalho, ok, nós somos colegas, ali não há amigos, não há amizades, não é? No trabalho estamos ali para fazer as nossas coisas fora dali, se nós nos damos com aquela pessoa, então vamos continuar a dar-nos com ela, não faz sentido também deixarmos que as nossas relações sejam afetadas por certas situações do local de trabalho, não é? A empatia também permite a entreajuda, porque lá está, se nós conseguirmos compreender o que é que se está a passar com outras pessoas com quem nós estejamos a trabalhar ou com outros amigos nossos, quer que seja, nós também vamos poder ajudar aquela pessoa, vamos escutá-la, vamos fazer-lhe perguntas, vamos tentar que a pessoa também se abra connosco e nos diga o que é que se passa para nós podermos também ajudá-la e podermos perceber o que é que se passa, o que é que nós podemos fazer para ajudar aquela pessoa e essa pessoa também se vai sentir importante, porquê? Porque vai, se calhar, não tem pessoas com quem se dê assim tanto ou não gosta de falar de determinados assuntos e se calhar ali, naquele momento, fizemos a diferença, só o facto de estarmos a ouvir a pessoa, o facto de fazermos perguntas, de tentarmos perceber o que é que se passa, tentarmos ajudar, tornou logo o dia daquela pessoa diferente e a própria pessoa também já vai olhar para nós se calhar de outra forma e se calhar também vai pensar, ah, olha, pronto, agora também percebo, se calhar esta pessoa é um bocadinho mais reservada, é preciso conversar um bocadinho mais com ela para nós conseguirmos ter, assim, maior abertura e conseguirmos falar mais do que 5 minutos ou mais do que 10 minutos, não é? E, portanto, é muito importante nós conseguirmos fazer esta entreajuda e conseguirmos criar relações, criar laços e eu acho que a empatia é muito importante para conseguirmos fazer isto. Como é que nós podemos demonstrar empatia? Já falei aqui um pouco destes pontos todos, não é? Mas eu acho que é muito importante o ouvir o outro e aqui o ouvir não é só estarmos, por exemplo, a falar com aquela pessoa e estamos só a acenar com a cabeça ou outra coisa, é mesmo escutar a pessoa, é mesmo ouvir aquilo que ela está a dizer e pensar. Então, se eu estivesse nesta situação, o que é que eu faria? Ou mesmo, o que é que eu gostava que me fizessem? Que tipo de ajuda é que eu gostava de ter? E aqui estamos a tentar pensar o que é que podemos fazer para ajudar aquela pessoa e para ouvi-la. Às vezes também basta ouvir, se calhar a pessoa só precisava de desabafar naquele momento, já estava estressada ou precisava só de dizer alguma coisa e ter alguém com quem falar e nós ouvimos e está tudo certo. Não tem que acontecer dali mais nada. Já foi uma forma de nós mostrarmos que também temos empatia por aquela pessoa. Porquê? Porque estamos também a mostrar que nos importamos com aquela pessoa, não é? Se nós virmos que um colega, se calhar, estava a fazer alguma coisa, se calhar está mais estressado, não está a conseguir despachar aquela tarefa, não está a conseguir chegar lá sozinho, nós não podemos não ficar à espera que a pessoa venha a ter connosco, não é? Também podemos pegar, sentar-nos ao pé daquela pessoa e dizer, olha, precisas de ajuda, já vi que se calhar estás a demorar um bocadinho ou se calhar estás com algumas dificuldades, então podemos tentar ajudar aquela pessoa e às vezes só o facto de sermos nós a fazer a abordagem ao outro, não é? acaba por fazer com que a pessoa se sinta confortável. Porque eu acho que também acontece muito e aqui acredito que também com vocês possa acontecer, que é se nós estamos a começar numa equipa nova, por um lado também não queremos logo estar a pedir ajuda. É normal pedir e não tem qualquer problema, mas nós vamos sempre tentar fazer sozinhos, não é? As coisas que nos ensinaram e depois vamos ficar ali um bocadinho mais de tempo, ao início é normal, mas podemos não querer estar a incomodar o colega porque às vezes também temos esse sentimento se eu vou agora chamar o meu colega se calhar depois vou estar a incomodar, vou estar a interromper o trabalho, não é? E não quer dizer que a pessoa não esteja ali disponível para nos ajudar. Portanto, nós podemos fazer isso, como também se formos nós a estar a ver que a pessoa tem alguma dificuldade e que se calhar tem algum receio de nos chamar ou de nos pedir ajuda, podemos também ser nós a ir lá a ter com a pessoa e dizer olha, eu ajudo-te, também tive dificuldade nisto. Às vezes o facto de nós partilharmos estas coisas, não é? Que nos aconteceu o mesmo, que também se calhar é a tarefa que gostamos menos de fazer ou que nos dá mais trabalho ou que nos mostra mais dificuldade e que nós ficamos ali com algum receio de fazer menos bem, acabamos por estar também a mostrar à outra pessoa está tudo bem, nós estamos aqui para te ajudar, vais aprender, fazes duas, três vezes acompanhado, a partir daí vais tentar fazer sozinho, tiras as tuas dúvidas, vais apontando e se precisares de ajuda, nós estamos aqui para ajudar. Validar os sentimentos sentimentos é também muito importante, não é? Porque se nós tivermos ali alguém à nossa frente que está a falar connosco, está a contar algum episódio que lhe aconteceu e se nós também não só não estivermos a prestar atenção, como também acabamos por demonstrar que não estamos muito interessados e que se calhar connosco não reagíamos assim, a pessoa pode sentir que aquilo que está a sentir também não é propriamente correto ou que se calhar as outras pessoas não se importam e portanto, se nós validarmos os sentimentos, se nós lhes dissermos está tudo bem, não há problema, vamos tentar outra vez, imaginemos o cenário de lá está, a pessoa está a fazer uma tarefa nova, estamos a ver que ela está com dificuldade, estamos a tentar que ela também faça sozinha, mas chega ali a um ponto, sermos nós então a irmos lá e tentar ajudar. E se aquela pessoa sentir que está frustrada ou que não está a conseguir fazer ou que não está a ter capacidade para compreender aquilo, se nós formos lá e validarmos e até pode ser dizendo também me aconteceu isso quando comecei aqui, não consegui perceber logo à primeira, tive que utilizar esta estratégia, tive que utilizar esta ferramenta, qualquer coisa deste género, acaba por nos ajudar e a pessoa também vai sentir que aquilo que ela está ali a dizer que aquilo que ela está a sentir que é válido e vai sentir que está a ser ouvida e que tem ali pessoas que a podem ajudar. E o oferecer ajuda, eu acho que também é muito importante oferecer também aquilo que eu estava aqui a dizer porque nós ao oferecermos ajuda estamos a dizer àquela pessoa ok, eu importo-me contigo, eu sei que estás ali com dificuldades, deixa-me ajudar-te, diz-me o que é que se passa, falamos um bocadinho e vemos o que é que podemos fazer para melhorar esta situação ou para te ajudar. Acho que aqui também posso abordar um ponto que é eu em tempos fiz voluntariado na Refood que é uma associação que vai buscar comida aos restaurantes, os restos das comidas e depois faz a distribuição pelas pessoas dos vários bairros, depois há Refoods em vários sítios e são pessoas sinalizadas normalmente pelas juntas de freguesia e acabam por ir lá depois buscar a comida. Eles sabem quantas pessoas é que são do agregado familiar e tudo mais. E aconteceu-me até numa das vezes que eu estava lá e eu até nem gostava muito de fazer a parte da distribuição porque a mim gostava um bocadinho às vezes ver as pessoas ali porque elas acabam por nos contar alguns pormenores e nem sempre é fácil estarmos ali a ouvir aquilo pelo qual elas passam, não é? E até houve uma senhora que ficou ali imenso tempo a falar comigo e ela só precisava que alguém a ouvisse. Portanto, eu não só fiz ali a entrega da comida para ela, não é? E a senhora ficou super feliz porque teve ali cinco minutos em que alguém a ouviu, alguém prestou atenção àquilo que ela estava a dizer, ela sentiu que era importante aquilo que ela estava a dizer e notava-se que era uma pessoa que só queria mesmo falar durante cinco minutos ela não tinha assim propriamente nenhum problema portanto, ela ficou feliz porque teve ali cinco minutos de atenção que se calhar sentia que ninguém lhe queria dar e eu também fiquei muito satisfeita porque era uma coisa que eu até nem gostava de fazer e depois passei a não me importar de fazer tantas vezes porque aprendi que se calhar não é assim tão mal estar ali a conversar com as pessoas podem não ter só histórias tristes para contar e era o meu receio depois de ouvir só histórias tristes e nós acabamos por ficar ali um bocadinho emocionados ou colocamos-nos no lugar do outro e pensamos se fosse eu o que eu iria fazer como é que eu iria resolver esta situação por isso até é uma ótima forma de mostrar-nos empatia é fazer voluntariado se quiserem acho que é uma boa forma também de aprender mais sobre a empatia algumas dicas para nos tornarmos mais empáticos como eu disse a empatia é uma competência portanto nós podemos trabalhar esta competência em nós é claro que isso obriga-nos também a pensar um bocadinho não vai ser tão inato não vai ser tão natural mas se calhar eu se perceber que não estou a ouvir 100% aquela pessoa então se calhar tenho que trabalhar nessa parte de ter escuta ativa de poder estar mesmo focada naquela pessoa naquele momento e eu sei que nem sempre isto é possível e muitas vezes nós também não fazemos por mal às vezes estamos estressados também com o trabalho ou com alguma situação que nós estamos a passar ou alguma coisa que nós queremos resolver e acabamos por não prestar atenção não mostrar a mesma empatia pelos outros não é? mas se sentirmos que é algo que nós podemos fazer melhor ouvir mais as pessoas então é um ponto a trabalhar e é uma forma de trabalharmos aqui a empatia ou então lá está no exemplo mais uma vez de recebemos um colega novo na equipa se calhar o primeiro colega que veio não fui tão atenciosa não tive tanto tempo livre não estava naqueles dias em que me apetecia até receber uma pessoa nova se calhar numa próxima vez que um colega novo venha vou trabalhar para estar lá ouvir a pessoa apresentar e falar com ela para ela saber que eu também estou ali e que posso ajudar naquilo que precisarem outras coisas que podemos fazer partilhar ideias momentos e situações em comum porque de certeza que em algum momento alguém nos vai estar a contar alguma coisa que se calhar já nos aconteceu e portanto podemos dizer àquela pessoa olha nesta situação eu fiz isto claro que isto não tem que funcionar para todos e aquilo que eu faço não tem que funcionar para vocês mas vocês ficam com essa ideia que eu partilhei e depois logo veem se vocês se adaptam ou não não é uma ciência exata aquilo que eu estou a dizer não tem que funcionar obrigatoriamente para as outras pessoas mas para mim funcionou então vou partilhar esta ideia com as outras pessoas se funcionar para elas perfeito se não então depois a pessoa também tem que ver o que é que quer fazer o que é que pode fazer mais diferente para a ajudar o compreender o outro pronto aqui não há muito a dizer e sei que às vezes também não é fácil e nem sempre nós conseguimos também ter uma ligação com a pessoa que também nos faça compreender aquilo pelo qual ela está a passar mas se tentarmos se fizermos ali um pequeno esforço vamos ver que se calhar não é assim tão difícil não é algo que nós não consigamos fazer e até nos vamos sentir bem até vamos gostar se calhar no final vamos sentir-nos como se tivéssemos feito uma coisa espetacular e ficamos com um sentimento ótimo de satisfação e ajudámos outra pessoa compreendemos aquilo que ela nos disse se calhar demos um conselho e com isto acabamos por estar também a criar uma ligação com as outras pessoas acabamos por conseguir ouvi-las se calhar até têm temas interessantes coisas que nós vamos gostar de partilhar com aquela pessoa de situações do trabalho como pode depois estar fora do trabalho alguma viagem alguma coisa porque isto também se pode aplicar à nossa vida fora do trabalho pode alguém estar a partilhar o que é que lhe aconteceu numa viagem que foi fazer que se calhar foi uma situação que não foi agradável e se calhar nós passámos pelo mesmo e tivemos uma ideia diferente uma reação diferente e acabamos por ali aprender com aquilo que as outras pessoas partilharam connosco e com a nossa partilha com essas pessoas e isto há sempre formas de nós conseguirmos ajudar-nos uns aos outros acho que com a empatia nós vamos conseguir sempre ligar-nos mais às outras pessoas e vamos conseguir ajudar-nos mais e vamos aprender também porque acho que é muito importante aprendermos com a experiência dos outros e com aquilo que eles têm para nos contar e nós até podemos perceber se calhar esta é uma boa abordagem vou experimentar a próxima vez vou fazer diferente e é muito útil podermos utilizar esta aprendizagem também para terminar eu depois também vou partilhar aqui no chat com vocês coincidência ou não encontrei um artigo do humorista Bruno Nogueira que ele escreveu para a revista Sábado é um artigo muito curtinho vocês em 5 minutos leem o artigo mas eu trouxe aqui a imagem e só uma das frases que estava escrita no artigo porque apesar de tudo estávamos aqui a falar da empatia mas a empatia não é pode não ser assim tão fácil não é? então o que é que o Bruno Nogueira nos disse? a empatia parece fácil na teoria mas é exigente na prática porque implica a capacidade de nos colocarmos no lugar de alguém de desenhar um fio invisível que nos liga a todos é nesse breve espaço entre o eu e o outro que a vida se revela em toda a sua misteriosa complexidade o sairmos do conforto da nossa cabeça pode ser o que salva o dia de alguém lá está não é? nós não sabemos porque é que as pessoas estão a passar e às vezes aqueles cinco minutos de conversa ou só ouvirmos só estarmos ali presentes para aquela pessoa vai fazer toda a diferença e a outra pessoa vai ficar felicíssima porque alguém prestou atenção durante cinco minutos e nós também de certeza que vamos sentir-nos muito satisfeitos porque no fundo não fizemos nada de especial só estivemos lá para a outra pessoa para ouvi-la ou só para desabafar e aquela pessoa vai sentir-se muito especial vai ficar muito satisfeita e vai saber que ok o que eu digo e o que eu sinto é válido as pessoas têm interesse nisto que eu estou aqui a dizer e está terminado obrigada pela vossa participação agora se quiserem aproveitar para tirar dúvidas ou partilhar alguma coisa que vos tenha acontecido podem partilhar para tirar dúvidas